Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição do nosso plantão glorioso pra gente trazer as notícias aí do dia, desse finalzinho de tarde também, envolvendo o nosso glorioso Botafogo. Eu peço a você na abertura desse vídeo que já chegue deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal Gigante Glorioso, porque a gente vai falar de um monte de situações, de Martinho Rê, da apresentação do Adrielson, enfim, a importância do time B, Botafogo contratou mais dois jogadores, e especialmente retorno, como a gente já anunciara anteriormente, retorno de jogadores importantes nesse sábado contra o Corinthians. A grande probabilidade de Rafael e Vitor Sá estarem relacionados pra essa partida e como isso vai enriquecendo o repertório do elenco desse time do Botafogo pra um retorno muito melhor já no sábado contra o Corinthians. Essas e outras notícias eu trago agora, depois da vinheta. Somos mais de 66 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, já falei na abertura do vídeo, conto com o apoio de vocês, se inscrevendo aqui no canal, deixando o like, curte a galera, curte a equipe, curte o conteúdo, pense em tornar-se membro do canal Gigante Glorioso porque você tem acesso. Sorteio de camarote do GG, pode perguntar aí pros membros, Eduardo, Luciano, pessoal Vinícius, todo mundo aí que já participou dos sorteios, foi sorteado, esteve com a gente lá, como é bacana você compartilhar com a família Botafogo nesse momento de alegria, especialmente sábado passado, né, que foi um momento de grande alegria. O Eduardo sabe disso, a Ellen sabe disso, tava lá com o Michael Martins. E tem também o portal do GG, você que é membro do canal pode escrever pra nosso portal, ser jornalista por um dia, a gente agradece aí a galera que vem acessando o nosso portal, siga a gente também no Twitter, no Instagram, tá tudo aí pra vocês seguirem. E é claro, começando rodada de Campeonato Brasileiro, começando também, fase final de Copa do Brasil, Campeonato Argentino, Campeonato na Ilha da Tasmânia, Bet Nacional. A Bet Nacional é aquela que garante o tutuzinho extra no início do mês pra você. Paga na hora, paga por Pix, não tem conversa, não tem churumela, tá certo? Vamos lá, meus amigos. Botafogo pode contar com dois reforços importantes aí no elenco pra partida de sábado contra o Corinthians. Rafael, Vitor Sá, treinando bem, treinando normalmente, sem tantas restrições, né? Claro que o ritmo de treino é muito diferente do ritmo de jogo, né? Tem jogador que treina bem, chega no jogo, acaba tendo algum problema. Mas enfim, não acredito que isso vai acontecer. Rafael, se for relacionado no jogo de sábado contra o Corinthians, é porque realmente tá 100%, o Botafogo tá dando um tratamento muito especial, muito cuidadoso com o nosso lateral, porque a gente queria que fosse um emblema desse novo Botafogo. Teve a contursão logo na partida de estreia contra o Boa Vista. Agora, tá recuperado, tá treinando, buscando o ritmo de jogo, que claro que só vem com os jogos, né? Tem que tá jogando, não tem jeito. Mas a melhor forma física, a forma técnica, a gente já conhece. Eu torço muito, talvez não de titular agora contra o Corinthians, mas que pelo menos o Rafa volte a ser relacionado, pra sentir de novo o gostinho de uma partida com a camisa do Botafogo. E aí, quem sabe, contra o Ceará, ou contra o Atlético-Guaniense, entrando de titular. Mas enquanto isso, o Daniel Borges fez uma boa partida contra o Atlético-Paraniense. E continuar nessa toada, ok. Mas é bom que a gente saiba que o lateral titular do Botafogo está se recuperando e vem pra assumir a titularidade. É o Rafael, tá certo? Bom, Vitor Sá. O Vitor Sá, se já for relacionado sábado contra o Corinthians, e a possibilidade existe, ele tem tudo pra fazer um lado direito ali com muita qualidade. Claro, o Lucas Piazão fez esse lado contra o Atlético-Paraniense. Foi bem. Não dá pra dizer que foi o mesmo nível, é porque muitos jogadores do Botafogo jogaram muito bem. Mas não dá pra dizer que o Piazão foi mal. Ele não esteve no mesmo nível dos outros jogadores. Não é um ponta-direita. Não espere que ele faça as jogadas que o Jefinho faz pela esquerda. Mas trabalhou muito bem a bola, a triangulação, enfim, dando opções de passos ofensivos. Se o Luiz Castro preferir o Luiz Henrique, enfim, o Botafogo ganha em qualidade técnica num jogador explosivo. Pelo lado direito. O Luiz Henrique é melhor pelo esquerdo, mas pode atuar pelo direito. Ou o próprio Vitor Sá, se tiver confiante, 100%. O Vitor Sá jogou muito bem nas partidas em que atuava ali pelo lado direito. Me lembro de uma partida contra o Curitiba. Tava lá no Couto Pereira. O Vitor Sá criou algumas chances de gol muito importantes ali. Então acredito que se tiver bem e for relacionado, pode ser titular. Agora vai do Luiz Castro. Prefere escalar o Luiz Henrique? Prefere escalar o Vitor Sá? Manter o Lucas Piazon? A diferença é que nós não tínhamos ninguém. Ninguém pra escalar. Agora a gente tem opções. Porque o Jefinho acredito que seja titular absoluto com a bola que vem jogando. Titular absoluto, por enquanto, do lado esquerdo. Claro que é um menino. Não dá pra colocar toda a pressão ali em cima do Jefinho. É importante que haja também um elenco encorpado exatamente pra não estiver bem, tá sentindo a pressão, tá perseguido nas águas, inverte posição ou tira do jogo. Só que você tem que ter jogadores à altura. E pela primeira vez eu tô vendo o Botafogo, tô vendo o Luiz Castro ter um material humano nas mãos pra poder mexer, pra poder escalar uma equipe adequada pras partidas. E começando logo no retorno que era o que a gente queria. Eu sei que tá uma cobrança muito grande, e essa cobrança também é minha, também é sua. Cadê o primeiro volante? Então o Botafogo e Nice ainda estão em conversas pra definição da questão envolvendo o Danilo. Mas mesmo se o Danilo chegasse agora, eu não acredito que seria titular absoluto chegando e jogando. Porque eu não posso mexer numa posição em que finalmente nós estamos nos encontrando. Quando era Kaique, Patrick de Paulo e Piazon. Deu certo contra o São Paulo, deu certo contra o Inter, teve que mexer porque um foi expulso, o outro ficou mascado, o outro ficou suspenso. O Botafogo teve que mexer. Agora reencontrou um meio campo de novo. Finalzinho da partida contra o Santos, o jogo inteiro contra o Atlético Paranaense, com o Tietchan que voltou a ter números muito bons. O Lucas Fernandes que vem jogando muito bem. E o Eduardo que encaixou legal ali. Então assim, o Botafogo tá encontrando mais uma vez um meio campo. Não pode chegar e mexer só porque chegou um jogador que atua como primeiro volante. Mas é uma opção de qualidade, pelo menos no currículo do Danilo, muitas equipes de qualidade. Então ninguém que... Uma equipe grande do futebol francês, uma equipe grande do futebol português, uma equipe grande do futebol brasileiro, não vai contratar um jogador que seja ruim de bola. Enfim. Agora, o meio campo. A situação do Martinho Orreda, que nós falamos anteriormente, e a diferença é que agora, com o aumento dos valores e a diminuição do prazo, os empresários do Martinho Orreda começaram a também... E já vinham fazendo isso desde a semana retrasada, mas agora colocando uma pressão extra no Godoy Cruz. Porque, como a gente falou no vídeo anterior, a situação do Godoy Cruz é muito cristalina. Ferrado de grana. Correndo risco de rebaixamento. Com uma proposta de seis milhões na mão. Seis milhões na mão. E aí, vai abrir mão? Com essa grana você pode trazer um substituto e tal. Orreda, faz a diferença? Faz a diferença. Mas uma equipe do tamanho do Godoy Cruz, encaixar uma venda como essa, não é fácil. Não é fácil. Eu não sei, obviamente aí, os amigos da Argentina que estão ligados aí no Tomba, não sei se seria a maior venda da história do Godoy Cruz. Não sei. Mas uma das maiores compras da história do Botafogo, sim. Estaria por volta aí de 32 milhões de reais, alguma coisa desse tipo. Agora, uma opinião. O Botafogo precisa pressionar o Godoy Cruz? Sim. Porque, conforme já foi dito até internamente, o Botafogo não tem nada a ver com a situação do Godoy Cruz de estar fugindo de rebaixamento, querer o jogador até novembro e tal. O Botafogo tem nada a ver com isso. Isso aí é o Godoy Cruz que se resolva. Agora, se o Godoy Cruz não quiser, de jeito nenhum, liberar o jogador, o Botafogo não vai pagar a multa recisória que passa dos 100 milhões de reais. Não vai pagar essa multa recisória. Mas eu não acho que o Botafogo deva simplesmente fechar as portas para o Godoy Cruz. Acho importante. Se o Godoy Cruz não quiser liberar de jeito nenhum, o Botafogo pode correr atrás de uma outra opção? Sim. Não sei se será tão boa quanto o Martinho Orreda. Porque o Martinho Orreda é o jogador que chegaria agora, entraria e jogaria. É o cara que poderia resolver a falta de criatividade do meio campo ofensivo do Botafogo. Que a gente viu que melhorou muito, desde a partida contra o Santos. Que melhorou muito. O Botafogo vem criando oportunidades. Isso também, obviamente, se deve à melhora do lado esquerdo, com o Marçal e o Jefinho, à entrada do Eduardo, o Lucas Fernandes, que é um jogador muito ativo. Mas é claro que o Martinho Orreda tem vaga de titular nesse time do Botafogo. Mas eu acredito que o Botafogo não precise fechar as portas para o Godoy Cruz. Ter o Godoy Cruz como uma equipe não grata. Porque é um jogador cujo investimento ainda vale, mesmo que para a temporada que vem. Se não der, se o Godoy Cruz não abrir mão de jeito nenhum do Martinho Orreda, ele não vai abrir mão para o Botafogo, não vai abrir mão para a Fenerbahçe, não vai abrir mão para nenhum clube. E aí o Botafogo, tendo a preferência de compra para a temporada de 2023, eu também acho positivo. Claro que a minha opinião é trazer agora. Mas não dá para a gente simplesmente ficar no amadorismo de ou é agora ou nunca mais, é agora ou nunca. E fechar a porta, e fechar a cara, e emburrar. Ah, vai tomar banho, Godoy Cruz, para não falar outra coisa aqui. Deixa para o torcedor. Deixa aqui para a galera nos comentários. Deixa para eu, em casa. Mas aqui, nas câmeras, a gente precisa também ser profissional. Se não for agora, ok, o Botafogo vai ter que trazer um substituto. Se der para ser depois, e aí já são outros valores, já são outros prazos, porque aí já não há uma urgência. Mas eu mantenho a minha opinião. Se chegasse assim, Guilherme, valendo aí na Bet Nacional, pagando bem, como sempre a Bet Nacional, parceira do GG, paga, o que você aposta aí no caso do Martinho Orreda? Aposto que chega na segunda semana de agosto. Início da segunda semana de agosto, o Martinho Orreda já chega no Botafogo. Essa é a minha aposta. Posso perder a aposta, tranquilo. Mas, enfim, seria a minha aposta. Não é a informação que eu recebi de ninguém, não é a informação privilegiada, é o que eu acho. Por quê? Porque o jogador quer vir, o jogador não quer ficar até novembro, tá? Já está uma situação muito chata, o Godoy Cruz querendo forçar uma barra. E os empresários, os representantes do Martinho Orreda também já estão enchendo o saco do Godoy Cruz, porque é uma oportunidade que não se sabe se vai ter outra lá na frente. Não é um garoto de 18 anos, já tem seus 23 anos. Em termos de Europa, primeira linha, 23, chegou a 24, muito difícil. Só se for um cara fora de série, extraordinário, um mestre da vida. Não sei se é o caso. É um excelente jogador, números excelentes, participação em gols, excelente. Mas já está com seus 23 anos. É jovem, o Botafogo ainda pensa numa revenda a médio prazo. E aí você tem o Oriente Médio, você tem o Mundo Árabe, você tem, sei lá, um monte de lugar aí para poder depois revender o atleta por um preço até maior do que o da compra, né? Tendo em vista a valorização do euro e tal, frente ao real. Mas eu acho que o Botafogo tem que manter o Orreda no radar, tá? Manter o Orreda no radar. Agora? Tem como ser agora? Bota o dinheiro na mesa? Pressiona? Todo mundo pressionando? Ok. Mas não fechar as portas, porque pode ser um atleta muito importante para 2023. Ainda mais se o Botafogo estiver disputando uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, na melhor das esportes aí, uma Libertadores. Não sei. Vamos acreditar, ok? Gente, importância do time B. A gente está vendo aí, né? Ah, para que B? Botafogo B e tal. Botafogo B está muito bem, obrigado. E não fosse o Botafogo B, a gente não estaria aí garimpando uma série de jogadores, né? A importância do Sub-20, a importância do Sub-23. O próprio Jefinho é fruto dessa coisa do futebol aspirante, dessa iniciativa aí dos clubes brasileiros de ter o Campeonato Brasileiro de aspirantes, né? Então o próprio Jefinho é cria desse tipo de ação. A gente vê o Juninho, o Juninho está brilhando muito, né? É o artilheiro, é o melhor jogador, o Enio está se recuperando, está renascendo aí para o Botafogo. São jogadores que podem, no ano que vem, virar opção. E quanto mais opções, pratas da casa, também é muito bom, porque são jogadores que conhecem o Botafogo, conhecem a história do Botafogo, têm um envolvimento emocional com o Botafogo. Então o Campeonato Brasileiro Sub-23 vem sendo muito bom o Botafogo. Obviamente está ganhando os seus jogos, né? Está liderando aí. Mas também para a gente ter esse garimpo, o Jefinho foi uma ação emergencial. Acabou se transformando, pelo menos temporariamente, na solução ali pelo lado esquerdo, que agora vai ter um Vitor Sá, que agora vai ter o Luiz Henrique, né? Jogadores até que jogam nas duas pontas, mas agora a situação fica mais clara. Porém, com o Jefinho que chegou, botou moral, resolveu, e por hora é o destulado da posição, tá certo? Ingressos para o Botafogo e Ceará já estão à venda para aqueles que são sócios, torcedores, né? E Botafogo e Corinthians, obviamente, também. Torceda do Botafogo promete fazer uma festa maravilhosa, hein? Vamos ver. O Botafogo tem a terceira melhor campanha como visitante, tem uma média de público no total. O Botafogo caiu bastante, né? O rendimento não foi bom, mas é a nona, né? O Botafogo é o nono colocado aí em média de públicos no Campeonato Brasileiro, e vem surpreendendo como visitante. O Botafogo vem esgotando grande parte aí dos ingressos. Quando não, a carga total, mais de 60% dos ingressos de visitante, né? Tem clube que tá aí no G4 e não consegue nem 10%, né? Mas, enfim, é a grandeza da torcida do Botafogo, né? Que tá sempre com o clube, nunca abandona. Botafogo e Corinthians agora, e depois emendar uma sequência contra Ceará e Atlético Goianiense. Tenho certeza que o Botafogo vai conseguir angariar pontos importantes. Gente, daqui a pouco o canal Gigante e Glorioso vai estar lá numa live. Maneira. Todo mundo lá na Mega Live, no Almanac Botafoguense, convido todos vocês, tá certo? Um grande abraço, saudações ao virilhos.